Eu gostaria de te salientar um dado pessoal. Um tempo atrás esteve aqui o senhor prefeito Fortunati e no ônibus eu perguntei em particular para ele, prefeito, como é que é a situação, como é que está a situação para a nossa estrada aqui, a nossa rua, a condição de calçamento e tudo mais? Simplesmente ele olhou para mim e olhou a cara para o lado e não quis nem assunto. Não quis nem sequer me dar uma resposta que fosse até absurda do porquê. Não, ele simplesmente virou para o lado e nem me deu a atenção. Bom, problemas, os problemas todos dessa comunidade, a senhora Vânia já conhece todos esses problemas, logicamente ela chamou essa reunião não para ela relatar os problemas, muito embora ela conheça perfeitamente, mas para que nós possamos te dizer os problemas que ocorrem aqui. Eu, por exemplo, conto com esse par de muletas, em parte graças à Secretaria de Saúde, a qual foi mandado um encaminhamento para a minha cirurgia e seis meses e meio depois, dentro da Secretaria, eu fui saber que tinha sido extraviado aqui do Poço de Saúde para lá, do Poço de Saúde para lá, para a Secretaria, tinha sido extraviada a documentação. Assim como o pedido de neurologista que eu estou esperando há sete anos, uma cirurgia para o punho, que também é espacelado, que também estou esperando há sete anos, e que nunca foi me dada uma resposta. Quer dizer, o nosso Poço de Saúde só existe para fins de, digamos assim, de preenchimento de uma lacuna, que é a responsabilidade com a saúde. Mas essa responsabilidade não é cumprida. Nós não temos como contar sequer, muitas vezes, com uma ambulância que até a própria SAMU uma vez foi chamada pelo médico-chefe do Poço de Saúde e esta foi negada ao chefe do Poço de Saúde. Bom, quanto a... Quanto a... Fora Saúde, Transporte Público, Pô, nós precisávamos de uma linha interna, uma linha de abastecimento que fizesse essa caminhão. É importantíssima. A estrada é importantíssima. Mas, por incrível que pareça, num município como Porto Alegre, tão pequenininho, não tem dinheiro para nada. Nunca tem dinheiro para as ilhas. O grande sempre subsidiou, e esse é o dever do Estado, os maiores subsidiarem as necessidades dos menores. Mas isso não é o que ocorre em Porto Alegre. Em Porto Alegre ocorre o inverso do que ocorre em Eldorado do Sul, em Canoas, que a prefeitura se preocupa com a comunidade. Faz por merecer. Eldorado do Sul, daquele tamanhinho, faz muito mais pela sua comunidade do que a enorme capital Porto Alegre, que não faz nada pelas comunidades carentes. As pequenas comunidades que são parte de Porto Alegre, mas não são aceitas, são discriminadas, tanto pela prefeitura... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti